Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. E antes de contar para vocês o que vai chegar nesse mês no catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar com o crescimento do canal e contribuir para que eu continue fazendo cada vez mais vídeos para vocês aqui no Guia Definitivo de Tudo. Só lembrando que essa notificação foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. 29 de dezembro estreia Gente Ansiosa. Um assaltante de banco fracassado se tranca em um apartamento com um corretor de imóveis, dois viciados em decoração, uma grávida, um milionário suicida e um coelho. Café com Aroma de Mulher. Esse remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a apanhadora de café, Gaviota, e Sebastián, herdeiro da aristocracia cafeíra. Cena do crime, o assassino da Times Square. Uma nova parte da série documental sobre crimes contemporâneos que tem relações arrepiantes com locais historicamente assombrados. E teatros alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.